Shaman Goblin Papatipata Aparentemente está rodando o que irá Na suavidade né Na suavite Fala ai galera do canal Hooliplayer Games Beleza quem fala com vocês é o Hooligan Tranquilo Menos, to aqui com mais um Episódio de Black Desert No canal e seguinte eu to com a Minha Amber, botei o nome de Amber Nela né no caso E é a Sorcery Que eu falei pra vocês que bate pra carregar Sai, então a gente vai meio que fazer Aqui umas questzinhas com ela e ver Eu to mudando também o sistema que eu to usando O programa que eu to usando pra gravar, vamos ver se Se não vai ficar tão ruim tá Vamos subir aqui no nosso No nosso burro de carga Cara é muito ruim pilotar esse E não vira véi, por isso os caras falam que Burro é empaca e não vai Olha isso, vamo burrito Uh alazão Nunca duvidei Apertar um T aqui e botar pra andar Eu nem sei onde que é a quest Vai mulher Vai no... Nossa, só porque comecei a gravar Tem que andar tudo isso O burrinho vai que vai Enquanto isso vamo ver se tem alguma coisa aqui É... dá um control né Deixa ela indo NPC não XP... Aqui ó, tem que falar com esse bonequito aqui também Vê se tem Vê se tem mais alguma habilidade para aprender É só É só habilidade louca É a habilidade meio que das trevas dela, tá ligado? Então é show véi, é show Vamo burrinho, acelera garoto Cê vê que a parte de renderização do jogo Pelo menos pro meu PC gravando com o Open Broadcaster Ele dá uns papitura, tá ligado? Lá no final lá já não dá pra ver Ele vai renderizando bem devagarzinho Porque também o mapa desse jogo aqui é enorme né Se eu quiser que o negócio apareça renderizando já também É querer demais Show! Desce aí desse burrito O negócio é andar olhando pro chão manos Falar aqui com o anão bolado Nice to meet you too man Deixa eu ver, é muito longe? Aparentemente não é longe não hein Prefiro evitar o trabalho de andar com esse burrinho aqui do que... Vamo de novo Olha, ele não faz a curva véi Vai burrinho Eita porra Deve ter uns cavalos melhor aí né Os cavalos de raça devem ser... Ziga Ó o barulhinho de chuva Bem totoso E aqui a gente já vai... Vou deixar o burrinho mais pra cima aqui ó Ai caramba, ele não sabe nem fazer curva Fica aqui Fica aqui que a... A mamãe vai trabalhar Ih rapaz, os bichos são fortes hein E a chuvinha Tem que lembrar cara, você fica um dia sem jogar você já esquece como é que é os combos Combo Ó a parada que você carrega o... O Hadouken das trevas aqui Hadouken Combo foi errado com sucesso Caraca, já terminou aqui? Isso que é ruim, tá ligado? Você vem fazer a quest toda animadão E aí... E aí ela acaba muito rápido Eu vou matar mais uns bichos aqui Pra poder liberar o conhecimento deles Eu quero skills em área Eu acho que F pra frente É F pra frente Dá essa skillzinha aqui É bem da hora Eita Pô Ela dá umas piruletinhas meio que pro lado Tá ligado Começando a aparecer uns bichitos hein Vou pegar os lutes Lutes E vamos vazar daqui Já fizemos a quest mesmo? Falou Queria dar um dash mais pra longe que isso, só que não vai Deixa... Não, vou... Vamos pegar nosso burrinho né Tadinho, deixar ele abandonado aqui é sacanagem Me leve ao NPC garoto Eu acredito Cara, ele já trava na primeira parede véi Tá bom, o NPC é aqui burro Não precisa dar a volta não burro Ele ia dar a volta pela ruinha ali, cês viram? Você, do Bumberion Um bom de te conhecer Um bom de te conhecer Um bom de te conhecer, Jun Vou deixar o burrinho ali Vamos a pé mesmo A pé também Parece que a pé a gente corre mais rápido que de montaria véi Caraca, as magias negras não estão funcionando Caraca, as magias negras não estão funcionando Um bloco ali Suavão Até os ratos aqui são fortes véi Eu acho que eu não sei virar com o personagem, deixa eu ver Tem que virar mais a câmera se pá Eu que to moscando aqui, eu to falando que a culpa é do burro É um burro guiando outro burro Tá, vamos sumonar aqui o nosso Pokémon das trevas Mi, 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 mi Veio um bicho batendo a gente aqui Que que você quer véi? Tá, agora vai hein Que que você quer véi? Ah, eu só tenho que pegar o LUT aqui É... Garoto Para de me bater Cara, se bem que analisando agora Eu acho que ela vai ficar da hora depois do Famoso awakening né Que eu nunca vi nem comi Eu só ouço falar que ela pega a foice Aí que eu acho que com a foice ela vai começar a bater horrores O dinheirinho é tão Michuruca que dropa aqui que dá até preguiça Ah, agora eu encaixei uns combinhos Mas É que é assim galera Tem combo no F, combo no Q Não, no Q não, no Q ela dá um recovery Por exemplo, F pra frente F pra trás, cada Cada posição do dedo Aqui ela faz uma coisa Tá vendo ó Cada posição do dedinho E os bichos não morrem, tá ligado? Os bichos são zica Os bichos fortes Quero nem ver a hora que a gente começar Não sei se tem dungeon aqui Como é que é o sistema Eu tô achando que a câmera tá aqui em cima Eu esqueci que eu botei ela de lado Aí, né Né Complica a vida do pai Beleza Nice to meet you too Onde que é Tem que ir lá no Nesse malandrão aqui Vamos dar um Apertar um T Eu não vou de montaria não Porque parece que a montaria demora mais pra ir do que Vou segurar um shift aqui E botar a moezinha pra correr Olha a velocidade, véi Muito mais rápido Muito, muito mais rápido Só que em compensação Eu acho que vai acabar, né Vai acabar o fôlego dela Tá bom Aí agora ela recupera um pouquinho de fôlego Deixa eu ver se tem algum drop Pegamos algum item, alguma coisa Não pegamos fucking nothing Não pegamos de nada É cristal mágico da natureza Ascensão, comércio indisponível Efeito do item Atura Do pulo mais 25 Usa Ah, isso aqui tem que imbuir no Eu acho que é aquele negócio de transfusão lá Ainda não sei fazer nada, galera Não me culpem Estou aprendendo meio que junto com vocês Ontem eu joguei bastante com esse personagem aqui Fazendo as quests do Dark Spirit Black Spirit Ou Pokémon Go Não sei como é que vocês querem chamar ele E aí Eu tô aprendendo as coisas de Levítio, tá? Mas eu acho que é só no meu PC Que ele fica carregando de longe assim as coisas No PC do... Será que tem problema eu largar a minha montaria abandonada lá atrás, cara? Eu só queria saber... Se tem como... Eu acho que não tem como dar target nos malucos Igual a gente faz em RPG normal Se aperta o Tab Que ela faz essa... Esse Paranaóizinho com a mão Não sei o que que é isso Eita porra Tá me mandando voltar, velho Sério? Que era só isso? Acho que eu devia ter pego o conhecimentinho ali E é isso Ah não, agora é outro... Outro lugar Fazer um parkour aqui Malandro Olha o que ela... Esses dias, velho Eu tava jogando... É, eu acho que foi ontem Ou anteontem Esses dias Ou anteontem Eu apertei o quê? Aí eu fiquei andando com ela assim, velho Falei, caramba Como é que faz? Aí eu apertei o espaço Ela deitou, tá ligado? Tipo sniper Eu falei, ué Agora nunca mais eu vou sair daqui Aí demorou uma meia hora Que eu esbarrei no quê de novo Ela ficou de pé, velho Mano Passei um lilo cagaço Demorou meu champs Caraca O cara me deu aí umas poções de HP Bolada Boladex Vamos lá ver o que tem pra frente Eu quero só Eu quero skills Eu quero habilidades Quero descer a muqueca nos malandro Olha só, velho Eu acho que é porque eu tô gravando com o Open Broadcast Aí ele meio que puxa um pouco o processamento do PC, cara Quando eu tava gravando com o Shadowplay Não dava isso, não Aqui, ó Tem um malandro aqui que Que ele dá uma quest, então Please cooperate on checking your identification Eu tenho que fazer alguma coisa dentro da cidadezinha aqui Então vamos lá Ele quer que eu me apresente Oh, Slag Mano, tem bastante Olha isso Os NPCs que tem a carinha amarelinha Então é pra falar com eles que provavelmente vai ter quest, né E aí a gente vai fazendo essas quests ao longo da Da jogatina Eu tenho que assistir isso ou não, né Não, não Não tenho Ou tenho Boa Entramos no vidinho Ah, eu não sei quem que é quem aqui nessa porra Eu não li nada até agora Pula isso Deseja pular? Com certeza Obrigado Ah, vai me dar umas potions também Valeu, obrigado Eu não acho que eu não vou falar com os outros NPCs não Aqui dá pra comprar uma casinha também Eu não sei a vantagem de comprar uma casa Quem souber aí Se puder deixar nos comentários Já me dá uma luz Essas missões aqui Apresentar-se ao anão e tal É tudo missão do Dark Spirit Acho que eu vou fazer mais umas missõezinhas Do Dark Spirit Porque aí a gente consegue Aproveitar bem o tempo de vídeo, né Porque ficar só andando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá É uma bosta E ela tromba em todo mundo Podia ter efeito fantasma nisso Uma coisa que eu achei Eu acho da hora Tipo, é que Quando os caras ficam fazendo vídeo Eles tentam ou dar dica Coisa boa, coisa ruim Não fica muito gameplay assim Igual eu tô fazendo Mas Em compensação Você não consegue entender nada Do que tá acontecendo no jogo Porque os caras Simplesmente não falam, véi Eles não falam Ah, você tá fazendo quest Ah, eu tô grindando, né Que é ficar matando os mobs Fazendo as coisas Aqui deve ser o leilão Provavelmente Porque é o tanto de malandro Casa de câmbio Comprar Aqui não tem vara de pesca? Eu queria uma vara de pesca Deixa eu falar aqui com o Dark Spirit Ver se ele tem alguma coisa pra mim Ai, cumpriu o objetivo Boa E vamos pra outra NPC Cara, é muita NPC aqui, véi Será que aqui tem um malandrão Que vende Vamos ver se tem alguém que venda Loja Vara de pesca O que que eu vou fazer Com essa vara de pesca aqui? O cara que no vídeo De tutorial que falou Ele falou É só comprar a vara de pesca Aí você vem no mar Epa, não precisa cair no mar Aí você para Aperta a barra de espaço Eu acho que eu tenho que selecionar a vara, né Equipa a vara Boa Trocar a vara na mão Estou varudo O que que é isso aqui? Amuleto de papel É pra usar na mão também E aí você aperta espaço E olha lá Minha isca tá na água Aí o que que é O rolê de ficar pescando Galera, que eu percebi Tem a chance De você dropar um item Que chama Não vou lembrar o nome Nem fudendo Eu vi no tutorial do Deathweaver Deathweaver Que chama o canal do cara Ele geralmente faz WoW também E RPGs em geral E aí O que que eu fiz? O que que ele falou? Você pode deixar Que o jogo ia ficar Tranquilo E fazer suas coisas E assistir a série Um filme E aí você volta Você olha A cada 5 minutos Ele pesca E aí tem a chance De você dropar Algum item Que vai ser bom Pra você vender No mercado Negro Tranques Eu nem sei onde que tá Meu cavalo Eu abandonei Meu cavalinho E aí como eu não vou Deixar pescando agora Eu vou deixar pescar Mais tarde Quando eu tiver É só pra mostrar Pra vocês Pelo menos A gente conseguiu Pegar a vara De pesca Como é que eu saio? Descartar A linha de guardar Inferior E o objetivo da pesca Automática Não Ah Esse aqui Até que é interessante Né Negociação Mano Eu quero sair Da pesca E aí Como é que eu faço? Ah É o Ctrl É o Clique Derecho Muito bom Aí a gente equipa Aqui o item Que a gente estava Utilizando Deixa a vara Aqui perto Do cavalinho Esse aqui Parece que é melhor Em Amuleto Não é? 14 Ih Esse aqui É bem melhor É bem melhor Eu ainda não comecei A A Fortalecer Meu set Da upgrade Neles Porque eu tô Meio que conhecendo O jogo Tá galerinha Então vamos deixar Isso meio que Pra depois Tem um NPC aqui De Fazer um Rango Ele só Troca Não quero Trocar Cara Ok Tentando fazer Um Speed run De quests Pra ver O que a gente consegue Sem Sem Deixar o vídeo Muito prolongado Eu vou tentar Fazer mais ou menos Meia hora De vídeo Tá guys Então Se vocês quiserem Ver mais Black Desert Aqui no canal É só dar uma cal É Vou tentar Fazer uma luta Alguma coisa Com o chefe Antes de acabar O vídeo Mas se não der Paciência Porque eu tô Seguindo a Storyline Aqui Beleza Beleza Não tem conhecimento Suficiente Suficiente Delícia 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 Pra trás Pra trás do botão Direito E essa aqui É o que Esse aqui é chato Vamos treinar essa Pra trás Ela 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 tá Vezinho Era tudo Tudo que eu andei Aqui Eu já andei Já vim aqui matar Os goblinhos Até level 15 Aí eu voltei pra cidade Fui de novo Tô fazendo um monte de quest Mas não tá Ele não tá Salvando Tá ligado Eu tenho que vir aqui Por exemplo Em Heindel Eu tenho que vir Nesse castelo Aqui Que aparentemente É alguma coisa Importante Ferreiro de Heindel Eu não conheci ele ainda Também Tá Aí eu vou esperar A resposta dos senhores Que manjam Pra Pra poder ver O que eu faço Da minha vida A renderização Tá Que jeito Tá Cavalinha De lerda Eu pego Vou pegar Tudo quanto é quest Não é Q Não meu filho É o R Vai Pega Quest Pra Dedeu Ih Esse aqui Caraca Os bichos São meio É o Hadouken Das trevas Aqui É sinistro Vou fazer Eu vou fazer Essa quest aqui É pra matar Os bichos A gente tá perto Mesmo Então Pega os dropzinhos Ué Tudo aqui dentro Pula aí Minha filha Não morreu Mas que que é isso Agora morreu Tem hora que ela dá Umas skills aqui Que eu nem sei Que que eu fiz Oi Oi Vou falar aqui O NPC Que é a missão Abelha parasita Eu acho que eu tenho que falar Com o nosso Amigo pokémon Das trevas Primeiro Bele Agora fala com o NPC Não deu nada Os bichos Os bichinhos ruins De morrer Eu acredito Eu acredito que esse NPC Seja pra entregar A quest Então Tem que eliminar 20 tentáculo Espinho Onde que tá isso Tentáculo Espinho Tentáculo Espinho Cara Não é esse bicho Não Não é esse bicho Será que tem como ver No mapa Onde que é a região Do negócio Da quest Tem hora que Quando eu acho Que eu tô começando A manjar do jogo Eu tô perdido Já Fazenda do Alejandro Eu tô Eu acho que Eu vou tentar Na fazenda do Alejandro Pra gente poder fazer Tentar matar o boss Que é claro Eu não sei Se é lá Nessa fazenda Mas Olha lá Eu tô aqui Meu mano Ah Tinha que chamar O espírito Boa Tem hora Que você fica Confuso Eu tô Meio que destruindo A plantação Da galera Aqui né Eu tô Tocando Terror Tem que lembrar de apertar Sempre shift Sempre shift pro lado Essas coisas Que é bonitinho Essa evasão Que ela dá Aqui Opa Apagamos A meta Eu acho que Mais Be comfort Aqui E Eu acho que агone Tá Vou me entregar Não fui Tem que ficar falando com o bichinho das trevas Não é um NPC, eu esqueço disso Espírito negro, principal Ué, o que que é pra fazer? Os bichinhos dão uns blocos da hora Ahn... Pera Ele não me fala o que que é, velho Isso me dá uma aflição Concluído Tá concluído Será que eu tenho que sumonar o espírito dentro do círculo? Não, nada a ver Ah, agora era falar com o NPC Tá porra, nunca sei quando é pra falar com o Dark Spirit Quando é pra falar com o NPC Tá ok, e agora? Joselito Vamos ver aqui Eu concluí o da abóbora também O Dark Spirit vai me dar outra Fucking quest Ou não Não quero comprar nada não Muito obrigado Muito obrigado Meu amigo É galera Tô meio perdidinho aqui De leves, né Como Como de lei Tem que ficar matando esses bichos Aqui a porrada Aqui a porrada tem O negócio é louco Mas em compensação Saber o que tem que fazer Nós não sabemos, né Vamos entregar essas aqui então É nesse garoto mesmo Muito obrigado, maninho Fica na boa Tem essa outra concluída aqui também Me leva lá Na humildade mesmo É aqui Ué Mano, eu já concluí sua quest, meu bom Bom, galera Eu acho que o vídeo tá ficando um pouquinho longo já Então como eu tô meio perdido no meio desses NPCs aqui Eu vou tentar descobrir o que que é pra fazer Aí quando eu tiver alguma coisa Quando eu tiver grindando mais top Essa porrada, essa porrada Aí quando eu tiver grindando uns bichos um pouco mais legais Do que umas abóboras na fazenda A gente volta, tá É bom que vocês viram mais ou menos Qual que é a diferença desse personagem pro Berserker Sendo que ela usa bastante magia das trevas No Awakening dela Ela vai liberar uma foice muito louca Ela começa a dar dan em área freneticamente Que é o que eu sei É... E o Berserker, ele começa a usar uma bazucona E eu vou continuar upando os dois Pra gente ver qual que é a diferença deles É... Vou tentar entender o jogo, né Porque, querendo ou não RPG não é uma coisa que eu vou aprender Do dia pra noite É... Eu comecei a jogar faz dois dias Tem muita coisa E eu ainda não gosto muito de ficar lendo O que que o NPC fala E aí é um pouco complicado Vocês que tão assistindo aí Devem até ficar com raiva disso Ah, você não sabe porque você não lê direito Mas eu tento acelerar o processo Pra gente não perder tanto... Tanto tempo em vídeo, tranquilo? Depois eu vou jogar mais sossegadinho É... Vocês viram que agora a gente tá no level 20 Nossa, eu babei dois litros É... Provavelmente... Os cachorros latinos Horrores Horrores Aí provavelmente no próximo vídeo A gente já vai estar um pouquinho mais alto Vou ter aprendido mais coisas Pra falar pra vocês Tranquilo? Valeu, manos Muito obrigado Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixa aquele like marotão Se você quiser mais RPG Mais Black Desert aqui no canal E aí, dependendo de como vocês Forem reagindo nos vídeos Eu vou fazendo mais Tranquilo? Valeu, manos Colugas vazando Aquele abraço É nóis